Ó só quem tá de volta, cambada Nossa, a giguinha tá de volta Tá de volta, cresceu um pouquinho já Tá aqui o gigão, meu pai aqui, ó Meu pai, meu pai adotivo Me adotou aqui, agora tá só tomando Contra de mim, mano Agora a gente tá dando uma migradinha aqui Pelo menos eu tô seguindo ele, na verdade, né Porque ele é muito rápido, só quem tá me esperando, ó Então tá devagarzinho pra poder eu acompanhar ele A gente tá indo lá pra montanha dos tracks Que ele tá querendo ver se lá tem alguma coisa pra comer, mano Porque aqui ficou bem vazio Não apareceu mais nada pra caçar Ó, tá falejando Acho que é pra saber a direção, ó E aí a gente vai fazer essa migraçãozinha Ó, tem aqui um bichinho aqui Peraí, deixa eu caçar logo esse bichinho aqui, mano O filhote tem mais fome que adulto Que isso? Ô, bicho, eu não consegui acertar ele não Aí, beleza, agora eu vou girar aqui e comer Ih, ó, tá enchendo bacana Não sei que ele ia querer comer também Mas ele só fingiu que ia morder e não mordeu Aí, agora sim Agora tá de buchinho cheio de novo Vamos seguindo, vamos seguindo aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisinha pra ele caçar No caso, né, porque eu não vou conseguir caçar em nada Mas ele caçando já é suficiente A gente já consegue ter comida no bucho Ih, cara, eu escutei alguma coisa ali pra cima, hein Acho que ele escutou também Acho que ele escutou que ele já tá Tá indo embora, brechando pra trás aqui, ó Ó, fez de novo Eu acho que é anquilo É anquilosauro, ó Anquilosauro mesmo Olha, 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 olha ali em cima, ó Um anquilosauro passando Ih, cara, que isso? Ele tá correndo daqui É doido Ele tá querendo ficar sem estamina Cadê? Não tô mais enxergando nada Que isso? Só tô vendo uma pedra, mano Cadê os bichos, cara? Eu queria ficar do lado daqui Mas eu acho que vai atravessar mesmo, hein Ó, eita Já tá tão grande que ela tá andando aqui no fundo da poça de água Cadê? Ó, ele já tá brigando, eu acho Já tá meio machucado, ó Ó, tá brigando, tá brigando Ixi, anquilos já tá todo também Todo lascado lá, mano Olha lá Tá todo cheio de corte no corpo Vou ficar só acompanhando, mano Porque se eu for pra perto ali Eu vou falecer easy Ó, ó Tá indo de novo Tá se aproximando Ó, mordeu Mordeu de novo Ó, e aí, finalizou Aí sim, hein Alguém tá também aqui Caralho, ó Nós vencemos o anquilosauro, tá vendo? Como a giguinha já tá poderosa A giguinha já tá forte pra caramba Meu Deus O bicho ficou todo arrebentado Mano, olha como é que tá a situação dele aqui, ó Todo cheio de lapada no corpo Tu é doido Ele se lascou, mano Vou aproveitar aqui que Eu tô machucado mesmo, né? Deixa eu comer Ó, ele tá gritando de novo Gritou de novo Então beleza Vou continuar comendo aqui, mano Vou continuar comendo aqui Essa carninha boa de anquilosauro Que ainda bem que apareceu Porque ele já tava ficando com muita fome Estava até querendo comer meu Orodromeus ali Da agora Mas ainda bem que apareceu, mano Ó, acho que ele tá aqui do ladinho dele Aí pronto Filé Tem carninha Tem água Ó, e aí Ó, e aí Ih, tá lá em cima Ó, é uma fêmea Uma fêmea passando lá E ele tá ameaçando O bicho é doido, mano O bicho tá ameaçando A bichinha que tá lá em cima Coitadinha Tá sozinha Ô, meu Deus do céu Eu acho que ela tá mandando até amizade, ó Manda amizade pra ela aqui também Coitadinha Ó, ficou sozinha no mundo Ô, meu Deus do céu Quer dizer, eu nem sei, né, mano Pode ser que ela nem sequer conhecesse esse daqui Eu sei lá Bora deitar Bora deitar aqui pertinho Aqui da boca dele, ó Que a coisinha ali Morde E me morde junto também Mas pelo menos ele morde Quem passa aqui pra me morder Aí a gente fica só relaxando aqui na manha E aí ela cresce mais um pouquinho É o tempo que ele se recupera E aí a gente sobe lá pra banda da queda Pra ver se tem alguma outra coisa boa lá pra caçar Porque no caminho já encontramos uma muito, muito gostosa Ó, ó a cara dele O bicho é bravo O bicho é caçador demais Ó a cambada já amanheceu aqui Passamos a noite lá na nossa carcaçona E depois seguimos pra cá Achamos melhor deixar pra vir quando tivesse claro mesmo Porque se tiver alguma oportunidade de caça por aqui É melhor que esteja bem clarinho pra gente enxergar de boa, né, mano? Ficar andando aqui com as coisas escuras é meio complicado E como vocês devem ter percebido A nossa giguinha tá finalmente uma sub, mano Olha isso, ó Ela conseguiu dar o grão dela Agora tá sub adulta, cara Tá cada vez mais forte Daqui a pouco ela fica adulta Que nem esse grandão aí, ó Que nem esse gigante aqui E aí sim ela vai poder ajudar nas caçadas Vamos aproveitar e matar a sede aqui Já que ele também tá bebendo água E pelo que eu vi Não tem nenhum dinossauro herbívoro por essas bandas, mano Nenhum dinossauro Tá deserto pra caramba, olha isso Mas pode ser que tenha lá na fortaleza ainda, hein Então a gente vai subir pra lá E ver se acha alguma coisa Ele tá até dando uma andadinha ali mais pra frente Pra ver se olha algum dinossauro ali pra baixo, ó Mas eu acho que não tem não Porque lá de cima pelo menos não deu pra enxergar nada, mano Então vamos subindo aqui, ó Que a gente para certinho lá onde tem a fortaleza Ele tá indo ali mais na frente Mas tá sempre olhando pra mim Ele foi gente boa desde o começo comigo Desde que nossa... Nossa giga era bem pequenininha, mano Se fosse ele aí Talvez ela não tinha nem chegado na sua fase de subir adulto Que isso? Ele tá ameaçando Eita, 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 eita ali Eita, 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 eita Vai que tu consegue, mano. Vai que tu consegue, mano. Vai que tu consegue. Meu Deus do céu. O quê? Por que ele tá fazendo isso? Meu Deus do céu, ele é louco. Ele ameaçou durante a briga, cara. Talvez ele ameaçou sem querer, né? Morde, meu Deus do céu. Morde, cara. Pelo amor de Deus, o bicho vai morrer. Aí. Olha, ele conseguiu, mano. Ele conseguiu, cara. Ele conseguiu finalizar um hex, mano. Olha isso. Caraca, mas o bicho ficou arrebentado, mano. Ficou muito arrebentado. Olha como é que tá a situação dele, mano. Pelo amor de Deus, o bicho vai falar. O bicho luta bem pra caramba, mano. Negócio que eu não podia ajudar em nada, né? Eu não podia fazer nada aqui, não. Ah, se lascou o hex, hein? Ó, viu? Foi entrar errado aí, ó. Agora já era. Se lascou. Mas a sorte dele é porque ele não quebrou a pata, mano. Se ele tivesse quebrado a pata aqui, aí eu acho que era ele que tava no chão. Mas, rapaz, eu tô só comendo. Ele finaliza os bichos, aí eu venho, fico comendo enquanto ele tá se recuperando. É muita maldade, mano, isso. Aí, ó, eu vou achar o bichinho dela aqui na manha e deitar aqui do lado dele de novo. Que é o nosso papel, né? A gente tá aqui pra ajudar a acabar com as carcaças. Já que a gente não consegue ajudar a acabar com os outros dinossauros, pelo menos a gente acaba com as carcaças, mano. Mas o que eu tava dizendo, o bicho tá muito quebrado, cara. Ó, tem até um X na cara aqui. Um corte em X. Eita, eita! Ah, não! Ah, não, 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 não. Sai, sai, sai da desistência. Da desistência. Sai da carcaça, mano! Sai da carcaça! Não! Não, 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 não. Eita, co... Ah, mano! Ah, não, mano! Eita, eu tava com a pata quebrada, cara. Ele não conseguiu correr de lá. Eita, eu tô saindo! Meu Deus, o bicho tá me ameaçando. Ai, caramba, eu já saio daqui. Ah, não, mano, a gente perdeu o nosso pai, mano. Já era. Agora a gente tá sem pai. Ixi, ó. O bicho tá lá. Com as duas carcaças agora. Uma caça de Rex e uma caça de Giga. Quem olhar pra aquele bicho ali vai pensar que ele caçou os dois sozinho, mano. Olha ele olhando lá pro Rex morto. Ah, não, mano! Pelo amor de Deus, velho! Ah, tá tão bom. Pensei que a gente ia até a fase adulta aí com o nosso pai. Agora a nossa Giga tá mais uma vez sozinha. Eu só tenho que me afastar o máximo daqui. Pra poder esse espinossauro, no caso, ele consiga acabar com aquelas carcaças ali. Ele não vem atrás da gente, né? Porque uma hora ele vai acabar com elas, mano. Eu pretendo estar bem longe daqui. Não vou mais nem passar lá na fortaleza, não. Porque foi de lá que o Espino veio, mano. O Espino e o Rex, na verdade, né? O Rex tava ali no meio dos matinhos. Não sei se ele tava vindo da fortaleza. Mas o Espino, pelo visto, veio de lá. Então, muito improvável que tenha algum dinossauro vacilando. Vamos descer aqui mesmo. Seguir pro outro canto. Ficar lamentando a morte do nosso pai. Mas é assim mesmo. Vida de dinossauro, como vocês sabem, não é nada fácil, mano. Uma hora você tá com uma família gigante. Outra hora tá sozinho de novo. Ih! Escutou alguma coisa pra ali, hein? Deixa eu me esconder porque se tiver algum carnívolo grande eu vou morrer. Ai, ai, ai. Ué? É halo? Eu acho que é alossauro, hein? Tá parecendo ser alossauro, mano. Mas alossauro consegue caçar a gente. Então é melhor a gente se esconder aqui, ó. Vou esconder porque ela tá com pouca estamina já, mano. Meu Deus, será que nem é muito bom de se esconder. Eu vou mais pra ali pra frente. Ó, pra cá tá de boa. Ixi, 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 ixi. Tá ali, tá ali. Tá aqui no meio dessa floresta aqui, mano. Eu ia ficar bem ali, só que ele tá muito perto já. Ó. E ditou de novo pra ali. Ih, maluco. Não foi o halo que fez o ataque aqui, não. Tem outra coisa pra cá, mano. Eu acho que na verdade são dois dinossauros aí, hein? Ou será que são dois alossauros? Pode ser também, mano. Se for dois alossauros aí, a gente se lasca. Ó. Eita, eita, gritou. Eu acho que não é alossauro não, mano. Esse grito aí foi meio diferente. Ó, tá passando. Tá passando aqui. Ó, tá ali, tá ali, tá ali, ó. Ah, é um alberto, ó. Um alberto-ossauro. Deixa eu ler também aqui. Vai recuperar a nossa estamina que qualquer coisa a gente sai correndo. Se é que a gente consegue correr disso. Esse bicho ali é muito rápido. Ó, ele tá passando lá embaixo ali no meio das árvores, ó. Ué. Tá ameaçando muito. Meu Deus do céu. Ó, o alossauro passando bem aqui, mano. Ó, o alberto vindo. Ih, o alberto vai encarar ele, ó. O alberto vai encarar ele. Ó, o halo foi pra cima. Eita, mano, ó, tá girando. Começou o rodador. Roda, roda. Tá rodando, mano. Tá rodando lá, ó. Vai rodando, vai rodando. Vai rodando. O dia vai ser bem assim, né, mano? Olha, as brigas são tudo girando. Um querendo grudar na costa do outro. Ó lá. Ih, maluco. Esse... Eu acho que o... Ai, meu Deus. Tô engatado aqui. Eu acho que esse alossauro aqui não tá indo muito bem não, hein. Ou será que é o alberto que tá... Ih, já era. O alossauro vai falecer. Ó, faleceu. Caraca. Quando eu vi ali o... Ó. Alberto venceu, mano. O alberto venceu. Vou aproveitar pra sair daqui. Vou aproveitar que ele tá com carcaça aí, ó. Então é uma amizade, é? Ah, e aí? E aí, mano? Botei pé aí. Botei pé que tu conseguiu vencer aí, cara. Ah, ladrão. Bicho bravo, mano. Agora eu vou sair daqui porque... Eu sei que isso vai sobrar pra mim depois. Que na hora que essa carcaça acabar, a amizade dele acabar junto. Bom, vambora sair daqui. Aproveita que a gente teve bastante sorte. Que os dois se encontraram antes de encontrar a gente. E não nos caçaram. Ah, mais um dia de sorte pra nossa giguinha, né? Não tão sorte assim porque... Como vocês viram, o pai já era. Tá sozinha do mundo. Mas, pelo menos conseguiu sobreviver até agora. E se tudo der certo, vai chegar sim na fase adulta. Agora eu vou continuar descendo aqui pra ir pra bem longe desse lugar cheio de morte, mano. E tentar caçar outro dinossauro com ela mais tranquilo. Até ela ficar gigantesca. E acabado o vídeo. Vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Comenta o que achou do vídeo. Não esquece de deixar o like e ativar o sininho. Se não for inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau. Eu não vou gritar com ela, não. Eu não vou gritar, não. Porque senão ela vai acabar falecendo. E aí Eu não vou gritar, não. 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 Eu não vou gritar.